Parece que o Noday vai de base, foi de base o Noday galera, foi double kill, duas kills pra galera da Elite 5, três kills pra galera da Elite 5, será que vem o quadra? Duas kills pra galera, nossa, já rolou triple, quadra kill do Jesus, oh no! Vamos nessa, já tá começando a nossa partida diferenciada, muito bem, muito bom, oh yes! Então ó, tá invertido aqui né galera, Elite 5 tá de um lado e eles entraram do outro, deixa o careca arrumar pra ficar assim ó, qualidade Charlie Brown, Doug Johnson, certo? Muito bem, muito bom, muito bem, muito bom cara, aí ó, bonitinho, bonitão, então vamos lá ó, temos Lucario, Pikachu, o Krios está com a Jigglypuff né, temos uma Jiu de, ué? Ué, não foi, o Rupa não tinha sido banido? Uai, que esquisito meu irmão, tinham falado que o Rupa ia ser banido mano, mas pelo jeito não foi então, tô ficando doido? Tô ficando doido? Acho que estou ficando doido galera, estou ficando crazy, tá ligado? Crazy Aldur, certo? Mas tudo bem, ó, o que a gente tá vendo aqui mano, uma batalha bem espelhada, não é mesmo? No caso, 100% espelhada, é o mesmo time com os mesmos pokémons dos dois lados galera, não tem, aqui tem Pix e Bans e tudo mais, só que você pode repetir pokémons, ou seja galera, Esse aqui ó, é um time com o Rupa e um time com o nosso amigo Dragonite, todo mundo tem chance de ganhar com o jogo espelhado mano, aí vai dar habilidade mesmo mano, olha só, temos o Olivotec, pessoa linda, temos o Kio, temos o Creuse, o mais gostoso, o Madil, caraca, cadê aquele, cadê, não, tô ligado, o Réplica, very good, very nice, e aqui do outro lado, Neto, Ferzeira, Rinode, Duende e Jesus, Jesus, salva ele Jesus, olha lá, E o Creuzinho já tá começando lá, já pegaram a primeira, a primeira Aldino, vai pra galera da Elite 5, very good, very nice, Creuse tá tomando muito dano, mas o, nossa, a Enodê tá tomando muito dano também, oh, double, quer dizer, kill pros dois lados, kill pros dois lados meus nobres, os dois foram de base meu irmão, e agora, muita porradaria, caramba, parece que vai mais um, oh, duas kills para o 5 Elements, meu Deus do céu, que loucura é essa meu garoto? Olha lá no top, tá rolando a porradaria, mas tá uma porradaria safe, não, 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 parece que o Olivotec está numa pior, galera, estava numa pior, falaram que eu estava numa pior, mas o que é isso então, não é assim, se você tá na pior? Saiu safe com a entrada do nosso amigo réplica da Jungle de Dragonite, já assustou as crianças, assustou os totaquinhos, não é mesmo? Aham, muito bom, muito bem, oh, lá no top tá rolando a treta, parece que o Jesus está fazendo um milagre, galera, Jesus está fazendo um milagre lá no top, aqui no bot, Creuzinho conseguiu muitas abelhas, e parece que, oh, os níveis estão levemente para o pessoal das 5 Elements, cara, sim, 5 Elements, 5 Elements, very good, very nice. No bot, então, ó, a diferença está pouca, mas está pendendo aqui para a galera da 5 Elements, a gente pode ver aqui o Inode que tá nível 5, pessoal, e o Creuzinho agora conseguiu chegar no nível 5 também, pessoal, certo? Show de bola, show de pelota, show de pelota! Olha, no top, é aquela trocação manjada, né, que a gente já sabe, né, todo mundo marcando, batendo nos bichos, marca, bate, bate, marca, e, olha só, parece que o nosso lugar está numa poucas e boas aqui, galera, está numa posição meio complicada, está sendo jogado para trás, Jesus, vai Jesus, se salvou, galera, se salvou total, e já fugiu aqui, ó, já fugiu, pegou uma frutinha, e está defendendo muito bem o seu top, mesmo com a pressão do Jungle. Enquanto isso, o Ferzeira tá só farmante, galera, ele tá atrasado no farm, você pode ver isso, que o pessoal da Elite 5 já farmou e falta ele, não é não? É isso mesmo, ó, se ligando do End, o End está prendendo muito os caras, dando aquela poucasada, mas ele tá acertando só o Adigle, né, que é uma defender aí, um tanker bem forte, e não toma tanto dano assim, certo? O Creuza está sofrendo um pouco com esse Pikachu, mas ele tá dominante, mano, ó, ele não tem medo de se arriscar e tomar muito dano para o time, garantindo aí um bom farm para a galera da Elite 5, olha só, pegaram a Master Abelha, very good, very nice, e é isso aí, galera, estão dominando, mano, ó, temos aí um Rupa dando aquele suporte, não é mesmo? Com as frutinhas, e foi imobilizado o Creuza, ele não vai conseguir fazer o bem dormido, já jogou ele para trás, salvando o Creuza e posicionando muito bem. Enquanto isso, Dragonite do Réplica já pegou o Dread, é o Dread para a galera da Elite 5, e isso determinou a fight toda, mano, determinou aquele buff do começo, recuperando os seus problemas de farm, né, e fazendo o Elite 5 agora começar a se destacar perante o pessoal da 5 Elements, oh yes, oh yes, pessoal, muito bom, cara, quero ver, quero ver a torcida aí, mano, ó lá, Ó o Madil, o Madil está numa mal, nossa, está na pior mesmo, cara, foram duas kills, double kill para o nosso Lucarimus, Jesus, é, meu irmão, quem fala que não faz milagre? Esse faz, meu irmão, ó lá, tempo certinho de pegar aquele Aldino, já pulou para o outro Aldino, eles estão dominando o farm do bot, e lá no top, a gente pode ver aqui, ó, Nodê está vindo com a galera, eles estão dominando aqui, ó, segurando e farmando, e só temos um Pikatubers, apenas o kill está para defender ou tentar roubar esse top, né, o Rotom, galera, eu acho que com o Dragonite do Ferzeira vai ser complicado roubar esse Rotom, mano, a galera da Elite 5 não está muito interessada nesse Rotom de maneira alguma, certo? Ó lá, tanto que eles meio que estão givando mesmo, galera, no bot está aquela defendida braba, eles estão com 3 aqui na Elite 5, enquanto somente 2 do pessoal da 5 Elements, certo? Então, olha só, vamos dar uma olhada como que está o top, já dominou, quebraram a primeira torre, certo? E é uma estratégia para fazer o farm, né, galera? Enquanto isso, a galera da 5 Elements não tem o farm do top, que nem aqui o killzinho tem. Bem, se liga aí no bot, ó, muitos teleportes, está teleportando a galera para tudo quanto é lado, e mostrando aí, galera, o poder do Rupa de posicionamento, cara, quem manja de posicionamento, destrói, tá ligado? Destrói muito, mano. Então vamos dando uma olhada aqui, ó, vamos lá, pá, o killzinho já está chegando para o bot, todo mundo chegando para o bot, para a festa do Dredd, certo? O Dredd já nasceu, já está sendo polquirado, polquirado pelo senhor, pelo senhor Ferzeira, o Inode, está tomando muito dano, foi ultado, opa, quem que roubou? Ô, louco, mais uma roubada! E double kill, é isso mesmo? Double kill, triple kill, quadra kill, é isso que eu estou vendo? Não, não, foi quadra, foi três kills aqui para o nosso amigo Olivotec, e foi roubar o quadra dele, né, galera? Roubaram o quadra dele, mas foi quatro kills para a galera da Elite Five! Very good, very nice! Opa, já morreu, morreu, mas está valendo, galera, duas, 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 duas mortes, double kill para o nosso amigo Jesus, galera, ele foi lá e cobrou mesmo, mano. Os pontos não estão com uma vantagem muito grande para a galera da Olivotec, parece que o pessoal da Five Elements está conseguindo segurar bem essas roubadas violentas e precisas do Dredd, né, galera? É, ó, vamos ver como está essa fight aqui, cara. Já levaram o Pikachu, o Pikachu foi de base, galera, Five Elements com um cara menos, está tomando muito dano Ferzeira, raio laser da desgraça, porrada aí, nossa senhora, muito dano, muito dano. Será que o Inodê vai? Foi de base! O Inodê foi de base e garante uma marcação de 40 e mais 50 pontos aqui, cara, sobre marcação, sobre, sobre marcação! Very good, very nice! Boa! Jogadas maravilhendas do senhor Repliqueiras, Creusebaggers, que estão focando em fazer esse Rotom. Bom, por que, galera, que é tão importante esse Rotom? Porque esse Rotom vai para a Torre 2, essa Torre 2, a galera do Five Elements não pode, não pode, tá ligado? Brincar não, mano, não pode deixar entrar nem a pau juvenal, cara. Ou yes, ou yes. Eles são obrigados a defender, então temos três caras defendendo, enquanto a galera do Elite Five está farmando e puxando o bot, galera. Yes! Não marcaram ainda, vocês podem ver que está 229 a 139, a diferença de marcação de pontos está começando a pender fortemente para a galera do Elite Five, mano. Ó, enquanto os caras estão puxando aqui no top, temos aqui a galera da Elite Five fazendo o Dread. Será que eles vão deixar? Eles vão deixar, mano, eles estão givando. Eles estão givando e não estão fazendo nada. É, eles estão givando para posicionamento, né, no nosso Zap, cara. Olha lá, réplica já fez o seu Dreadersons, garantindo aí uma vantagem de XP para o pessoal da Elite Five. Olha só, podemos ver que o Livoteco está nível 14, muito bom. O Ferzeira está ali no matinho, eles já vão descobrir. Opa, vai rolar a treta! E vai rolar a treta, vai rolar, mano. Se liga, foi muito dano, ultizada da Digly Puff, ultizada do Rupa, muito bom, cara. Ult para todos os lados, Pikachu está o pano, meu Deus, ninguém morre nessa luta. Ó, parece que o Inodei vai de base, parece que o Inodei vai de base. Foi de base o Inodei, galera. Foi double kill, duas kills para a galera da Elite Five. Três kills para a galera da Elite Five. Será que vem o quadra? Será que vem o quarto? Ou não os caras? Não, não sei não, hein. Ih, Ferzeira vai cobrar. Não, não, não. Olha, embora eles tenham levado, morreram mais dois da galera da Elite Five, mano. Fazendo o Dread, o Dread não, o Zap ficar em xeque aqui, ó. O Ferzeira está puxando isso sem ninguém. Ele está querendo forçar esse Zap, mano. Ele está forçando. Inodei chegou para o Rubem dormido. Dormiu. Meu Deus, Creuzizinho, já levou, já levaram lá o nosso amigo Jesus. Jesus foi de base, galera. Calma que ele ressuscita em três dias. Bora lá, bora lá. Olha só. Opa, opa, opa. Já era. Três kills, galera. Três kills. Três kills para a galera da Elite Five. Agora eles estão mostrando quem que domina nessa fight, galera. É um wipe total exizada para a galera da Elite Five dominando e mostrando quem que vai ganhar essa partida. Agora o pessoal da Five Elements está tentando cancelar eles, né, segurar eles para não marcar. Mas vai ser quase impossível, mano. Olha lá. Mais 100 pontos. Já são 600, 700. Pikachu marcou aqui no bot também. Very good, very nice. Agora são 700 a 139. O pessoal da Elite Five está mostrando que é Elite, meu irmão. Eles não são só Five. São Elite Five, meu irmão. Aqui não brinca, não. O Livotec lá mandando. Ele sempre faz isso no final das partidas. Ele fica batendo no Zaldino, pá, tenta levar um cara. E marcando poucos pontos, né, porque o nosso amigo aqui com o Score Shield fica difícil de não marcar, né, galera. Fica impossível quase impedir o cara de marcar poucos pontos. E agora, olha só. Cinco segundos. Não tem o que fazer. Esse game aqui, galera, foi da Elite Five. Yes! Muito bom. 1x0 para a galera da Elite. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Muito bom, galera. É isso aí. Já vamos dar um ponto aqui para os nossos amigos da Elite Five. Very good, very nice. Tá ligado? É, vamos lá. 1x0 para os lindos. E lindos, para os lindos Elite Flygeros. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pá. Olha só, olha só. Profissional Dur. Nossa, que bosta. Rau, rau. Se inscreve aí no canal. Rau, rau. Rau. Hum. Já já estão iniciando, hein? Ó. Inicial Dur. Bora, bora. Cortando o pé de amora. Obrigado por mais bits. Obrigado. Hum. Então, olha só. Mirror Match. É isso mesmo que eu estou vendo? Caramba, mano. A galera está sem... Está sem... Como que eu posso dizer? Sem imaginação aqui, não é mesmo? Então, ó. Rupa novamente. Não temos Dragonite. Não temos um Smite muito brabo, certo? Eu quero banana. Credo, mano. Ai, que horror! Ai, que horror! Tá, vai. Eu não vou nem ler esse chat aqui, galera. Não quero ler esse chat mais. Mas, ó. Se liga aí, galera. Temos Rupinha. Temos Dragon... É, não temos Dragonite. Ou seja, aquela roubada braba vai ser bem complicada. Qual que vai ser o cara que vai ficar roubando a brincadeira toda? Provavelmente o Lucario. O Cinderace tem um ult muito bom para roubar também, não é mesmo? O Pikachu. Hum... Não, não, não. Ele dá pressão. Mas ele não rouba, galera. Então, os únicos caras que podem roubar é o Cinderace e o Lucario. Corretamente? Correto? Correto! Muito bem. Vamos ver a build que os caras vão pegar, não é mesmo? Porque se for a build do socão brabo do Lucario, aí, cara, a gente vai ver um Smite um pouco melhor. O Cinderace, ele tem um ult que rouba bem. Ele também tem a bicuda de fogo que dá uma... Dá um dano legal, até dá para roubar. Mas não é muito certo, não é mesmo? Mesmo time, galera. Mirror match, galera. Let's go! Let's go pro Naldura. Se liga aí, ó. Temos aqui a galera do Five Elements. Eles estão bravos, eles estão violentos. Eles não querem perder. Vamos ver se Jesus vai fazer milagre novamente, hein, galera? Jesus estava mandando muito. Parabéns, Jesus. Parabéns pelas Gamesplazers. Gamesplobbers. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Opa, parece que o primeiro é para a galera da Elite Five. Elite Five já está começando daquele jeito que você está ligado. Beleza? É, meu irmão. Então, ó, vamos lá. Olha o Ferzeira. Olha só a galerinha. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, muito dano do doente. O Rupinha está tomando. Olha só, olha só o Inodê. Oh, roubou. Ele roubou aquele Aldino que eu vi. E o Creuse quase, quase, quase morreu. Flechou para não morrer. Flechou para não morrer. Muito bem. Nossa, quanto dano. Oh! Nossa, o cara, o Inodê não perdoa. Bem dormido, bem dormido. Vai morrer, vai morrer. Nossa, fez dormir, mas não sobreviveu, galera. Então foi uma kill por uma kill, galera. Dente por dente, olho por olho e Pokémon por Pokémon, certo? Meu Deus do céu, muitas emoções. E muita gameplay aqui no Pencliffe Games. Muito bem. Vamos lá, galera. Se liga aí. Está na hora. Está na hora. O top já foi determinado. Vamos olhar o bot. Opa, o bot é essa aqui. Eletrochoque do Duende foi brabo, hein? Roubou o maior número de babelhas. Ih, parece que o Creuzinho foi de base. Foi de base, Creuzinho. O Creuzinho foi de base. Não, o Creuzinho não. É o Creuzinho. O Creuzinho. Creuzinho Braggers. Cara, gente fina, mano. Cara, gente fina. Se liga aí. Olha só. Vamos lá. Ó, como de costume, parece que a galera do Five Elements tem uma certa vantagem, tá ligado? Tem uma certa vantagem braba aqui no começo do early game, mas o pessoal da Elite 5 consegue virar, mano. Consegue virar a parada. Ó, está todo mundo no matinho. Olha lá. Está todo mundo no matinho, ó. Vamos ver como que vai. Como é que vem? Como é que vai? Ó, o kill, cara. Está dando muito dano. O Creuzinho entra na parada sem dó nem piedade. O top aqui, ó. Jesus está mandando a boa. Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá. Ó, o Jesus está tomando muitas, cara. Está tomando muito chumbo grosso do Replica. O Replica não perdoa. Vocês sabem como que é o Replica, né, galera? Ó lá. Já era. Já era. Já o Jesus matou um, mas vai morrer. Beleza. Agora o Replica vai ficar vivo para poder marcar, galera. Foi olho por olho, dente por dente. Churumelo por churumelo. Muito bom. Muito bom. Ó, todo mundo no bem dormido. Bem dormido. Como é que vai? Ó lá. Tapa na cara. Tapa na cara das invejosas. O Creuzinho estava quase morrendo e no deflechou para sobreviver. Esse eletrochoque poderia ter levado, mas não levou porque estava em cima da torre. Com um escudo. É. Agora olha só o top. O top está violento. Está enfrentante. Parece que Jesus foi de base. Double kill para a galera da Elite Five. Double kill. Double kill. É isso mesmo? Duas kills para a galera da Elite Five. Very good. Very nice. Vamos dar uma olhada aqui. Está chegando o Replica. Ó, o Replica com esse Cinderace. É perigoso, 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 galera. Se vocês viram a Copa Premiere, vocês sabem do que eu estou falando. Quem quiser, confere lá no nosso canal do YouTube. Olha só. Opa! Opa! Parece que foi levado pela galera da Elite Five. Elite Five está dominando aqui. Já fizeram o Dread sem problemas. Levaram um carinha aqui da Five Elements. E estão dominando, galera. Como sempre, estão doando aqui, ó, de graça, galera. Passando no crediário o Rotom, não é mesmo? E lá no bot, Rupa e o Senhor Lucario, né? Fazendo a dupla imbatível. Esse primeiro Rotom não tem problema. Por quê, galera? Eles não vão conseguir quebrar a primeira torre de qualquer jeito. Eles vão marcar. Quer dizer, eles vão quebrar, né? Só que o Rotom não passa para a segunda torre. O importante é o Rotom não passar para a segunda torre. E o pessoal da Elite Five sabe muito bem disso. Olha lá. Já cobraram dois da galera da Five Elements. Será que tem três? Oh, que delícia, cara. Três kills para a galera da Elite Five. Boa, mano. Boa. Excelente, caras. E olha só. Dá uma olhada. Dá uma ligada ali, ó. No placar, galera. 93 a 185. Parece que é a vantagem da galera da Five Elements. Está inexistente nesse caso, certo? A coisa está ficando feia. Opa, duas kills para a galera da Five Elements ali no bot. O pessoal foi muito agressivo e morreu, cara. E faleceram ali. Mas mesmo assim, a vantagem está grande demais para a galera da Elite Five. Quero ver se eles vão conseguir virar. Dá uma olhada aqui também na XP, ó. A gente pode ver aqui o réplica com nível 12, né? O jungle deles lá. O Jesus. É o Jesus? Não. Esse aqui é o Ferzeira. O Ferzeira está no nível 11. 11 tentando subir aí e tudo mais. Mas tem uma vantagem. Sem falar aqui, ó. 9 e 9. 11 agora. Está vendo, ó. Eles estão na vantagem mesmo, pessoal. Opa, opa. Parece que o Ferzeira tomou na jabiraca aqui. Conseguiu fugir bem. Está metendo chute brabo na cara dos safados. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Está parecendo que está rolando uma luta infinita aqui, galera. Luta pela alma dos campeões, mano. Essa luta pode determinar. Por quê? Eles estão forçando pra caramba a porradaria aqui, tá ligado? Já levaram um, dois aqui, ó. Lucar. Três. Triple kill, galera. Três kills pra galera da Elite 5, mano. E determinou quem que vai fazer esse dread, mano. Esse dread é da galera da Elite 5. E agora, um outro ponto interessante, mano. Será que eles vão tentar segurar? Olha lá, ó. Será que eles vão pegar esse Rotom? Cara, a minha resposta já foi automaticamente respondida, mano. Já mataram o Cinderace. E por que eles estão fazendo tanta questão de levar esse Rotom, galera? Como eu falei na última partida, o Rotom que leva pra segunda torre é muito forte, mano. Por quê? Os caras têm que defender. Se o pessoal da Elite 5 precisasse marcar ponta, eles poderiam forçar um pouco, tá ligado? Ó, dessa vez eles estão forçando um pouco, ó. Só temos o Duende segurando. Já chegou de trampolim, ó. Chegou dos trampolimbers. O Creuse ficou e vai de base e provavelmente não vai sobreviver a essa brincadeira aí. Vamos ver. Opa! Falecido! Faleceu! E morreu mesmo. Mas olha, o que eu tava falando pra vocês. Esse Rotom, ó. Os caras defendendo com unhas e dentes. Porque ele é perigoso demais. Perigoso, tá ligado? Porque se passa ali, meu irmão, aí é complexo, mano. Vamos dar uma olhada aqui no Neto. O Five Elements vai tomar na Jabiraca. O nosso amigo. Nossa, o Rupinha vai de base. Já era, nossa, três, três pra matar o cara, véi. Já era, não teve jeito mesmo. Foi triste, foi triste, mas não teve o que fazer. Não é mesmo? Ele tentou marcar ali por causa da primeira torre do bote. Não conseguiu. E parece que o Livotec se posicionou mal e foi de base. E esse Madill aqui, galera? E o Madill? E o Madill? Será que vai ou não vai? Será que vai ou será que ele fica, galera? Ó, ele deu bastante dano. Fugiu ali. O Creuse já chegou em seu auxílio. E não tem como o Jesus matar o Rupa desse jeito, cara. Não com esse Creuse aqui do lado, meu irmão. Você é louco, fi. Eu tinha medo. Eu teria muito medo, tá ligado, galera? Bem, vamos nessa aí que a parada está louca. Vamos dar uma olhada aqui no Tops. No Tops aí, ó. O Livotec farmando feliz. Farmando muito feliz ali. Roubou ali o Inode. Roubou. Ele vai aproveitar, vai começar a bater. Não fez o bem dormido. Não se comprometeram ali porque eles achavam que pode ser que o time está ali, né? Eles não sabiam. Ó, a galera aí da Elite 5 está de boa. Pegaram o Dread sossegado, né? E vai dar tempo ainda deles se posicionarem. O pessoal da 5 Elements está ali em cima, ó. Está ali. Qual que é o objetivo dos caras, mano? Ou fazer uma teamfight muito boa. O que eles têm que fazer, né? Ou fazer uma teamfight muito boa. Levar esses caras. Levar a galera da Elite 5 muito rápido. Para poder garantir o Zap, né? Ou roubar o Zap, galera. Não tem como eles ganharem de outro jeito. Eles não podem sair, por exemplo, e marcar. Porque daí a galera da Elite 5 faz a mesma coisa. Faz o Zap e marca. Então é isso, mano. Eles estão... Eles estão... Estão... Estão lá, mano. Não tem o que fazer, velho. Eles têm que fazer uma jogada maravilhosa agora. O pessoal da Elite 5 tem que se posicionar errado. Ó lá. Já começou com o ult. Já começou com o ult do Ferzeira. Ult do Digly Puffers. Ult dos Rupas, mano. E é aquele negócio, né, mano? Enquanto o escudo segura... Vamos ver, ó. Olha só. Caramba. Já morreu o Ferzeira. Ferzeira foi de Base. Já foi o Digly Puff da galera da 5 Elements. Duas kills pra galera. Nossa. Já rolou triple. Quadra kill do Jesus. Oh, no! O que que é isso? O que que é isso? Quadra kill do Jesus. 5 Elements. Tá mostrando quem que manda. O que que é isso? Vamos ver. Olha só. Já chegou. Já chegou. Nossa senhora, mano. Cinderace brabo do Replica. Chegou ali. Botou pressão. E vamos ver, né, cara? O Inodê não consegue chegar no Replica, nem a pau Juvenal. E eles tão forçando o Zap. E eles tão forçando o Zap. E olha o Replica. Com muito, muita defesa. Quem que vai levar? Quem que vai levar? Oh! Foi a galera. Foi a galera do 5 Elements. Boa! Mas olha só. Eles não vão conseguir marcar facilmente, cara. Ferzeira está conseguindo matar o Pikachu. Não levou. Opa, levou a bicuda na cara. Eles tão marcando dois ali. Agora vai ser difícil para eles defenderem o top, mano. Se liga nesse top. Replica e Madil. Opa! O Trampolim salvou. Salvou! Mas eles vão morrer, galera. Vetor! Não vai dar, galera. Eles vão marcar. E não tem jeito. Ó, o pessoal do 5 Elements está com 293. Agora está praticamente empatado. Se marcar no bot. Se marcar, marcou. Se marcar, ganhou. Marcou! Já era! Caramba! Creuzinho mandando a boa. Creuzinho dominando a partida. O que é isso? Os caras mandam muito. Uhul! Yes! Elite 5 não brinca. Elite 5 não brinca em serviço. Que jogadas maravilhosas. Very good. Very nice. Olha só, vamos até colocar aqui. Ó, ó. Duas carequinhas. Vamos dar uma olhada aqui na partida. Olha que loucura. Olha que loucura. Vamos dar uma olhada aqui na parada. Quem deu mais dano. Quem deu menos dano. Ó, como vocês podem ver, cara. O Cinderace do Frezeira mandou bem. Mas não deu mais dano que o Pikachu. Ó, o Jesus mandou muito, mano. Ó, o Jesus mandou soco violento, mano. Soco de Jesus. Muito bem. E ó, se liga aqui. O Livotec deu dano pra caramba. O Replica não teve tanta chance de dar dano. Mas ele deu basicamente perto, assim, tudo mais. Mas ó, pra você ver, cara. O Livotec manda muito. E o Replica, cara. É um chumbo grosso, mano. O moleque é brabo, cara. E é isso mesmo, cara. Que jogadas maravilhosas. Parabéns, Elite Five. Parabéns, Creuzeira. É nóis, cara. Uhul. Olha só. Vamos colocar aqui os pontos. Os pontinhos para as pessoas. Vai ser 2x0. 2x0. Cadê o meu 2? Cadê o meu 2? Cadê o meu 2? Ah, aqui ó. Pera aí. Arruma aqui. Coloca cá. Aqui ó. Não, um 2 singelo. É um 2 pequeno. Um 2 pequeno. Beleza? Deixa eu colocar aqui ó. É isso aí, galera. É isso. Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker. Manda o like. A gente faz live todo dia a partir das 5 horas da tarde. Espero vocês por lá. Uhul. 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 Tchau, tchau.